Dois, um, dois, três, quatro Conte do forró A máquina do suss... Sobe o olhar E quando se prende meu cabelo em sua mão No chão O namorado É só se curar Vem eu sorrir Com as mãos É muito casal fingindo que se ama E quando se prende meu cabelo Do jeito de amar E muito solteiro, apaixonado A gente começa sem usar palavras E quando se prende meu cabelo em sua mão E quando se prende meu cabelo em sua mão A gente começa sem usar palavras E quando se prende meu cabelo em sua mão E quando se prende meu cabelo em sua mão Você é o meu pai de gelocião Você é o meu pai de gelocião